Pessoal, seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer e com satisfação Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco é de fato campeão E se aqui estamos cantando esta canção Viemos defender a nossa tradição E dizer bem alto que a injustiça aboi Nós somos madeira de leite cupidão rói